Olá a todos, eu sou o professor Romário, estarei nessa videoconferência junto com o Júnior, estou analisando a aula que foi sobre gênero, a gente dividiu essa aula em quatro momentos e nós vamos falar basicamente como foi a aula, a reação dos alunos e qual a experiência que a gente tirou desse momento, dessa aula. Então, o primeiro momento da aula foi pedir para os alunos escreverem cinco nomes de atletas de diferentes esportes, nesse momento a gente esperava que eles não escrevessem muito o nome de atletas do sexo feminino, até porque a maioria dos atletas que a gente conhece também são do sexo masculino. Essa lista aqui dessa imagem que eu mostro para vocês são os atletas mais bem pagos do mundo, isso em 2020. E entre os quinze a gente só via atletas do sexo masculino. O segundo momento era pedir para eles escrever o nome de um atleta que eles admiram. Não precisava de uma explicação, mas só escrever um que eles admiram, quais são os atletas que eles mais gostam. O terceiro momento era colocar o vídeo da aula, na aula, o vídeo que a gente escolheu, que foi o primeiro vídeo, que era sobre as jogadoras invisíveis e ver a reação deles. No caso, o experimento social, que pede para os atletas verem a silhueta de alguns atletas fazendo certos esportes e que a maioria das pessoas citaram apenas que eram atletas masculinos e no final mostrava o vídeo real que eram atletas femininos. E no quarto momento, perguntar aos alunos quais foram as respostas deles no momento um e dois, quais são os atletas que eles citaram. Como eu falei, a gente esperava que eles não citassem muitos atletas femininos e fazer alguns questionamentos aos alunos. Como foi o Julio Elcio que aplicou nas suas salas, ele vai falar agora como foi que se deu toda essa experiência. Então, eu trabalhei esse tema aí, juntamente com o Romário, a gente se reuniu para preparar, e eu apresentei nas aulas do sexto e nas aulas do oitavo ano, numa aula do sexto e oitavo ano. São duas turmas que eu tenho que são bem participativas e que são turmas menores, eles não têm tanto problema em relação a filmar eles em alguma prática. Então, eu filmei brevemente, porque sempre tem aquele constrangimento também. Mas, como o Romário já explicou, eu vou falar um pouquinho da reação dos alunos. Eles ficaram bem pensativos e logo depois teve uma discussão também, mas, no momento em si, eles ficaram típico que contrariados, como se estivessem pensando, nossa, eu não coloquei realmente nenhuma mulher. A princípio, a gente não explicitou do que é que trataria a aula, eles não sabiam que falavam de gênero, mas, a princípio, alguns nem lembravam realmente de todos os atletas que a gente pediu, a quantidade de cinco atletas. Mas, depois, tanto na turma do sexto ano como do oitavo ano, só teve um aluno que colocou o nome da Marta, por exemplo. Mas, realmente, eles ficaram bem pensativos. A gente foi discutir depois, a gente teve uma discussão a respeito dos salários, dos atletas, da visibilidade, do papel da mídia. Por exemplo, quando tem uma Copa do Mundo de Futebol masculino e feminino, qual é a visibilidade que tem, foi uma discussão bem bacana e, realmente, esses alunos ficaram bem pensativos. A gente pode ver, no momento do vídeo, que eles ficaram, assim, olhando, observando, pensando, nossa, realmente, eu não coloquei ninguém. Então, é essa reflexão. É um experimento social muito interessante. O vídeo que eles viram era um vídeo bem curto, um vídeo de dois minutinhos ali, menos que isso, até a gente perceber as reações. Então, ficou assim, é um vídeo pequeno que dá para trabalhar uma reflexão bacana. É isso, pessoal. Agora eu vou, só para exemplificar, vou passar aqui os vídeos. Eu acho que existe bloqueio ainda. Quando você pensa em um atleta, você normalmente pensa em um homem primeiro. Foi isso que fez a chave comigo, quando eu falo agora, não tem uma mulher. É... Foi isso, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que existe um bloqueio ainda, porque quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Foi isso que fiquei chateada em mim, não falei não, não falei uma mulher. Foi muito linda a doença, não sei o material. Foi muito linda a doença, não sei o material. E na hora que eu também assisti o vídeo, eu fiquei bem pensativo, porque realmente quando a gente pensa em atletas, a gente pensa mais em atletas do gênero masculino. E isso é comum, acredito que aconteça com a maioria das pessoas, de maneira geral, até mesmo pela questão da visibilidade. Se a gente for ver, até nos programas esportivos, o tempo que é dedicado às práticas masculinas, principalmente futebol masculino, é muito maior do que realmente o que acontece com os outros esportes. E com relação também às atletas femininas que têm menos tempo de tela, vamos dizer assim. Com relação à própria aplicação da atividade, o professor Junier teve mais possibilidades, a gente pôde ver que na escola dele tem os equipamentos. Na minha escola, por ser uma escola muito grande e ter todos os equipamentos, seria muito difícil que eu conseguisse arranjar esses equipamentos até durante a semana, já que o período é muito curto. E realmente essa atividade traz diversas possibilidades. A gente pode trabalhar na questão da representatividade feminina, a questão até mesmo das desigualdades salariais, inclusive abordariam os outros vídeos, e é basicamente isso, foi uma atividade bem legal e bem interessante que a gente pode trabalhar nas nossas aulas. Mais alguma coisa, Junieras? Aí, Romário, até colocar aqui, por exemplo, essas turmas aí, nós que somos professores, a gente sabe que turma de sexto ano não é quietinha desse jeito aí não, só pra gente perceber como eles ficaram realmente pensativos, ficaram quietos, pensando, olhando atentamente. E assim, quando a gente começou a discutir depois, eles ainda ficaram pensando e muito concentrados, eu explicando, discutindo com eles, e eles muito concentrados. Realmente assim, como se tivesse cometido um grande erro, né? Eu percebi que eles sentiram assim, poxa, eu errei, eu coloquei só homem, mas por que eu coloquei só homem? Eu até coloquei que não era culpa deles, né? Era coisa que estava na nossa cabeça, não é questão de maldade, é que a gente acaba sendo formado dessa maneira mesmo. Então, é uma atividade que fica como um exemplo, um modelo pra que outros professores possam aplicar também, né? Nós agradecemos aí quem assistiu esse vídeo e que sirva de auxílio pra vocês. É isso e até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.